Eu anunciei durante toda a semana uma entrevista com o ex-prefeito de Codó, Biné Figueiredo, que já está comigo aqui na bancada do programa, a quem eu cumprimento nesse momento, agradecendo logicamente, primeiramente, a sua presença aqui no nosso programa Balança Codó para essa entrevista exclusiva. Ex-prefeito Biné Figueiredo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa Balança Codó. Boa tarde, Geruã, boa tarde a todos que estão nos dando o prazer de estar nos assistindo. Eu quero, como sempre eu fiz, agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas, pelos erros, pelos acertos, porque tudo só acontece com a permissão de Deus. Eu quero agradecer ao povo de Codó pelo apoio que sempre tem me acompanhado, tem que ter me dado, pelo carinho, pela confiança. E quero também, de uma maneira especial, agradecer à TV, na sua pessoa, na pessoa do Zebrinha e de todos os dirigentes dessa grande emissora, pela oportunidade que estão me dando de fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar com o meu povo. Muito obrigado. Estou à sua disposição, Geruã. Muito bem. Ex-prefeito Biné, essa semana o senhor realizou reuniões importantes na sua casa. O senhor reuniu sua família e, logo depois de reunir com a sua família, o senhor chamou os integrantes do grupão para conversar. Qual o objetivo dessas conversas? Qual o objetivo dessas reuniões que o senhor realizou no início da semana na sua residência? Hoje, Geruã, realmente nós realizamos duas boas reuniões. Todo mundo sabe que ano passado, atrasado, eu preocupado com a política de Codó, com a situação que eu estava vivendo, resolvi conversar com várias lideranças e comecei a conversa, inclusive iniciei pelo Chiquim, Chiquim do Saai. Conversamos com o Chiquim do Saai, conversamos com o nosso saudoso amigo Ricardo Acha, conversamos com o nosso amigo Zé Inácio, conversamos com o Pedro Belo, conversamos com o Chiquim do Saai. O Chiquim do Saai foi o primeiro. Conversamos com o Camilo, conversamos com o Ribamar Oliveira e, assim, nós resolvemos montar um grande grupo, um grande grupo para enfrentarmos a política em Codó. E o fizemos. Na formação desse grupo, logicamente tinha normas. E uma das normas do grupo importante é que qualquer membro, quando quisesse tomar uma posição, quando quisesse divergir, teria, em primeiro lugar, que reunir o grupo. E eu, assim, que eu sou um homem que gosto de cumprir com os meus compromissos. Eu gosto, não, eu cumpro com os meus compromissos. Eu comecei a reunião com a minha pequena família. E lá, disse, conversei com o Camilo, conversei com o Rodrigo. E o Rodrigo, o Camilo, foi muito forte, muito firme. Eu disse da minha insatisfação, ele disse, papai, se você está insatisfeito, eu também já estou insatisfeito. Vamos juntos, sempre estivemos juntos. Conversei com o Rodrigo. O que ele me disse? Vovô, se lugar que não lhe cabe, eu já estou fora, não dá para mim. Então, eu decidi, na hora nós decidimos, convocarmos e chamarmos todos os restantes componentes do grupão. E quem foi chamado? Foi o Chiquinho do Saai, nosso amigo, nosso amigo Pedro Belo. E nosso amigo Ribamar, porque nós não poderíamos chamar ele mais, porque o Ricardo e o Zé Inácio já não estão no nosso meio. E nós conversamos. E eu disse para ele, do meu descontentamento, disse para ele a minha posição que eu iria tomar e aqui eu estou. Agora, ex-prefeito Biné Figueiredo, que decisão tão séria foi essa que o senhor tomou? Que posição tão séria foi essa? Dessa grande insatisfação que o senhor, logicamente, comunicou à sua família, comunicou aos líderes do grupão. Porque já em janeiro, a partir de 1º de janeiro, quando se faz a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, o compromisso que existia com o senhor já não foi cumprido pelo prefeito. Ou seja, na eleição do vereador Rodrigo Figueiredo, que deveria, de acordo com os compromissos, ser o presidente da Câmara Municipal de Codó. E agora, é claro, o povo está na expectativa. Que decisão tão séria foi essa que o senhor tomou? Oi, Geron. Realmente existia um compromisso comigo a respeito da presidência da Câmara de Codó. Mas eu quero dizer a você e a população de Codó, esse compromisso é infinitamente menor do que o problema que nós hoje estamos enfrentando. E quero também dizer que o doutor Zé Francisco teve a sabedoria naquele momento, teve um momento de lucidez. Escolheu para presidir aquele parlamento um homem sério, competente, um sujeito que tem todas as qualidades necessárias para exercer aquele cargo. E tem mais um atenuante na veia daquele rapaz. Corre o sangue da família Figueiredo. Dominguin é meu primo. Somos amigos de longas e longas datas. Vi Dominguin criança. E eu não tinha nada a opor com a escolha, uma vez que foi tão bem feita. E o Dominguin tem mostrado que merece a confiança do povo de Codó, haja visto as posições que ele tem feito e tomado. Agora, por exemplo, eu quero abrir um parêntese para parabenizar o Dominguin pela postura que ele teve nessa última reunião da Câmara. E todo mundo sabe. Então, meus parabéns, Dominguin. Vamos juntos. Então, esse era pequeno o problema. Hoje o problema é muito maior. Todos nós caminhamos com o Zé Francisco durante a campanha. E nós vimos, assistimos o Zé Francisco dizer de público que ele teria, queria só 90 dias para consertar a saúde de Codó, queria dar novo rumo à saúde, criar programas para beneficiar o povo de Codó, para trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. E são oito meses. Durante a campanha, muitas e muitas vezes, ele dizia para mim, Biné, a convivência com você eu aprendi muito. Eu aprendi a fazer política, faça política igual a você. E eu o tinha como homem inteligente. Hoje, eu tenho outra impressão. O Zé Francisco não é inteligente. Porque na política, eu traço metas. Eu, em primeiro lugar, o político para crescer, o político para se manter na vida pública, como eu, iniciei em 68, 68 para cá, dá 53 anos, se eu não estiver enganado, mantém na política. Mas o primeiro ponto é você respeitar a si mesmo, respeitar a sua palavra, respeitar os seus compromissos, fazer e cumprir, querer bem o povo, respeitar o povo, porque o povo é o combustível que o político tem por continuar vivo. Eu continuo vivo porque eu respeito meus amigos. Eu não tenho eleitor, eu tenho amigos. Ao longo da vida, o eleitor passa a ser seu amigo, pela intimidade, pela confiança que você deposita nele e que ele deposita em você. Então, diante de ver o Codó parado, a saúde de Codó de mal a pior, as pessoas chegando lá em casa e dizendo que no HGM está faltando rouparia, medicação, não tem nem médico para atender, o atendimento péssimo. E por que? Qual a medida que não foi tomada? Se ele determinou e não foi feito, ele é um prefeito ausente. Tem que ser um prefeito presente em todos os atos, não só na saúde como na educação, em todo, na Secretaria de Obras, nas estradas, em todo lugar. E assim que eu fazia. Quando o sujeito se dispõe a governar o município, o sujeito tem que ter a noção da sua obrigação. E eu, tomando conhecimento da situação que está a Codó, eu falei com a direção dessa TV e disse a ele, disse que eu estava disposto a dar uma entrevista, participar do seu programa, E aqui eu estou para dizer agora para o povo de Codó e principalmente para o grande exército que sempre me acompanhou, que sempre esteve do meu lado, nos meus erros, nos meus acertos, no sucesso e no insucesso, dizer a eles, eu hoje tomo uma posição. Eu deixo de apoiar o doutor Zé Francisco. Eu deixo e quero aqui, nesse momento, pedir ao povo de Codó, pedir a grande, principalmente ao exército que sempre me acompanhou, que esteja, me perdoe pelo meu erro, me perdoe por esse grande erro que eu cometi na política. Foi confiar, confiar e conduzir os meus amigos para um erro maior, que foi a eleição do doutor Zé Francisco. E quero também dizer a eles, nós continuaremos firmes. E eu tenho certeza que nós vamos continuar juntos. Eu quero pedir que eles me ajudem. Vamos juntos, vamos juntos em busca de dias melhores. Vamos juntos procurar o Codó que eu sempre quis, o Codó que eu quero, que eu amo e que respeito. Um Codó justo, um Codó com saúde, com educação e com desenvolvimento. Esse é o Codó que nós queremos. E esse grupo, eu tenho certeza, nós continuaremos juntos. E de hoje, e a partir de hoje, o nosso grande exército, eu tenho certeza que não vai mais marchar com o doutor Zé Francisco. Essa é a verdade, Gerardo. Agora é isso, prefeito Biné Figueiredo, a sua insatisfação é grande, é tamanha. Agora, o que se percebe também, logicamente, é uma grande insatisfação nas ruas. A população demonstra insatisfação também com o governo. Essa que é uma realidade presente, do momento. E aí, nós sabemos que a campanha, ela foi assim mesmo com a pandemia da Covid-19, minha gente. A gente tem que falar isso aqui. E mesmo com a pandemia da Covid-19, com os cuidados que o senhor tomou, seu Biné, com a sua família, com a orientação, logicamente, dos seus familiares e seus principais amigos, o senhor participou da campanha. O senhor esteve à frente da liderança desse grupão para colocar para a população de Codó a necessidade dessa mudança. E, realmente, a vitória veio. A eleição chegou, com o apoio do grupão e com o apoio do povo de Codó. Mas o que se percebe, isso que eu coloco como jornalista, é que existe um grupo muito reduzido, ao lado do atual prefeito da cidade de Codó, que lhe dá uma orientação equivocada. Que é não reconhecer a importância dessa sua liderança. E eu lembro bem, coloco aqui até como um ponto de destaque, eu lembro bem que no dia da posse, lá em frente à prefeitura, o senhor se colocou à disposição do prefeito, doutor José Francisco, do vice-prefeito Camilo Figueiredo, para ajudá-los a conduzir a administração municipal. Agora, como é que você vê essa situação? Ou seja, o prefeito tem um grupo reduzido, muito reduzido, ao seu lado. O senhor deixando essa base de sustentação, fragiliza ainda mais, logicamente, o prefeito da cidade de Codó. Como é que você vê todo esse contexto? Porque realmente tem umas três ou quatro pessoas próximas do prefeito, que colocam na cabeça dele que ele é o grande líder de Codó. Que ele é o grande líder da política da cidade de Codó. Mas o que se percebe é que o senhor foi fundamental, e todo mundo sabe disso em Codó, para a eleição do doutor José Francisco. Pô, Geron, eu inicio a dizer o seguinte. A insatisfação do povo de Codó é a minha insatisfação. Porque o político tem que ter essa habilidade, tem que reconhecer, tem que saber, tem que entender o povo. E eu entendo. Eu converso com muitas pessoas. É difícil, é muito difícil eu tomar café, só eu e minha esposa. Geralmente, tomamos com três, quatro, cinco. E todas as pessoas vão conversar. E durante o dia nós conversamos com muito. Eu visito as pessoas. Então, eu quero dizer a você, esta insatisfação do povo de Codó é a minha insatisfação. É a nossa insatisfação. Porque eu tenho certeza que você que está me assistindo sabe que eu estou falando a verdade. Eu sei e conheço o sentimento do povo da minha terra. E eu tenho certeza também que o povo, esse grande exército, me entende. Quanto ao grupo do Zé Francisco, ele dizia na campanha que não tinha grupo. Que o grupo seria uma união. Mas não. Ele tem umas pessoas que o tocam no seu ouvido. Que dizem besteira para ele, arneira para ele. E ele, porque não tem capacidade política, ele acredita. Ele se envaidece. E vai subir, meu pai sempre me dizia, ao longo da minha vida eu vi isso aqui. Quando você não conhece um homem, dei dinheiro a ele. Dei posição a ele, que aí ele vai mostrar quem é. E nós agora, hoje, hoje, Miné conhece o Zé Francisco. Hoje, o grande exército de meus amigos. Nós conhecemos o Zé Francisco. Bom, ex-prefeito Miné Figueiredo, eu quero, logicamente, agradecer a sua presença. Logicamente, o objetivo desta entrevista era o senhor comunicar para a população a sua posição, que é muito séria. É uma posição política muito séria, muito corajosa, muito arrojada. E, logicamente, está colocado para a população da cidade de Codó. Miné, obrigado pela sua preferência aqui no nosso programa para fazer esse comunicado ao povo de Codó. Eu agradeço imensamente pela sua gentileza e consideração com o nosso programa. O senhor já veio tantas outras vezes aqui. Eu tenho certeza que essa não será a última. Obrigado, Miné, pela entrevista, pelas informações tão importantes, que, logicamente, colocam um contexto diferenciado na política local. Eu não tenho dúvidas disso. Esse é um momento histórico que está acontecendo aqui. Mas a gente não pode esquecer também que essa decisão são oito meses. Oito meses, realmente, é um tempo muito grande para um gestor que pediu apenas noventa para transformar a saúde. Obrigado, Miné, pela entrevista aqui no nosso Balança Codó. Geron, eu que lhe agradeço. E quero, mais uma vez, agradecer o meu povo. Agradecer esse meu exército, que eu sempre respeitei e amei muito. Ele sabe no meu sentimento, sabe na minha sinceridade. Juntos nós estamos e estaremos sempre. E eu quero aqui desejar e pedir a Deus que nos proteja, que dê luz, que dê sabedoria aos gestores para que eles possam amenizar o sofrimento do nosso povo. Muito obrigado, Geron, muito obrigado a você que está me assistindo. E me perdoe por algum fato que eu tenha dito ou feito que não foi do agrado de vocês. Muito obrigado. Muito bem, eu quero agradecer então ao ex-prefeito Miné Figueiredo por essa entrevista exclusiva e bombástica aqui no nosso Balança Codó. E agradecer, é claro, a você, meu amigo, a você, minha amiga, pelo carinho da sua audiência, da sua paciência. Segunda-feira nós vamos estar de volta aqui com o nosso programa Balança Codó. Beijo no coração de todos, saúde, paz e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho